Sábado, por volta de 9 horas da noite, um homem foi atropelado em Arenos. Ele não resistiu e morreu no local. Indignada, uma conhecida da vítima pede por justiça. Dona Gildete, a pessoa que foi atropelada é conhecida da senhora? É assim, tem muito tempo, muitos anos que ele é conhecido nosso. Primeiro ele mora na casa do meu irmão, né? Aí depois que ele mudou lá pra casa, ele alugou o cômodo lá, que tem seis cômodos e tem outro do fundo. Ele mora lá junto com nós. Como que é o nome? É Kiko, o nome de Kiko. O nome dele é verdadeiro, deve estar no documento dele. Mas ele bebia alguma coisa assim? Não, ele só gosta de tomar pinga mesmo. Toda vez que ele vem do serviço, ele gosta de tomar as pingas, sabe? Entonta, mas sempre vai dormir. Hoje ele resolveu de vir arrumar o tal de cabelo. E aí o patrão dele tá lá esperando ele pra ir pro serviço lá atrás dele desde cedo. E nada, diz que ele cortou esse cabelo, uns viram ele pra cima. Agora que eu subo a notícia. A senhora chegou aqui e também não sabe nenhuma informação, o que é que aconteceu? Também não. E eu queria saber tanto. Era quase como a pessoa da família da senhora. É. Ele era homossexual? É, sim. Mas nós consideramos muito mais do que isso. A gente pôde mais. A senhora acha que ele poderia estar bêbado na rua? Não, ele não tava bêbado não. Todo mundo viu a eleçãozinha aqui do outro lado. Então foi mesmo um acidente e ninguém parou pra prestar socorro? Ninguém parou pra prestar socorro, ele nem nada. A senhora espera agora que seja feita a justiça? Espero que seja. Espero que seja. Feliz, miserável que fez isso. Nunca mais eu vou ver ele. A polícia militar esteve no local, porém as informações eram poucas, uma vez que o condutor do veículo evadiu do local. É, recebeu informação via 190 que havia uma vítima ao solo, provavelmente já sem vida, proveniente de um acidente de trânsito, de um choque com um carro, um veículo automotor. Até então as características seriam um siena prata, que evadiu do local e constatamos aqui perante o médico, que deslocou aqui no local com a ambulância, constatou-se o óbito da vítima. Já tem alguma informação sobre o nome, quem seja? A vítima, porém, até agora não sabemos informar o nome. Só podemos saber que ela tinha um apelido de Bito e é transexual.